Olá pessoal, no Desafio de Fotos Carreira Próspera da playlist de outono da série Apex All-Stars. A primeira coisa que você tem que saber é que o desafio tem por regra o carro da montadora Porsche e só serão aceitos os Porsches do modelo Carreira para que tenha sucesso no desafio. Agora, a segunda coisa a se saber para concluir o desafio é ter a localização exata do início do circuito de Tierra Próspera. Este circuito está localizado ao oeste no mapa que fica próximo ao posto de corridas de rua do Horizon. É o local onde devemos levar nosso Porsche Carreira e lá finalizar o desafio de fotos. Então, vamos lá concluir mais esse desafio da playlist de outono. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que curtam e inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.